E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a decoração da nossa sala, que eu não vi a hora desse momento, gente. Principalmente essa parede aqui, ó, do sofá. Tá sem graça! E aí hoje vamos compartilhar com vocês como vai ser pra decorar a nossa sala. Mas antes eu queria dar uma atualizada do que já rolou por aqui, né? A sala é um local assim bem espaçoso, como vocês podem ver. Tem ali umas baguncinhas que nós vamos retirar. É um passo a passo que nós já fizemos, que não é bem sala, mas só pra atualizar você, foi. Decorar a nossa cozinha, envelopar. Então se você ainda não viu o vídeo, vou deixar ele linkado aqui. E a ideia da sala é dar realmente uma repaginada nesse espaço, principalmente aqui, ó. Quando você entra, e aí... Tem um Thiago ali. E aí a visão é o sofá e aquela parede ali, sem graça. Então a minha ideia é fazer uma parede de cestaria. Que é colocar vários itens de palha ali. Também vou aproveitar pra estrear o meu tapete maravilhoso. E vou mudar esse ranjo aqui que... Olha o estado dessa mesa. Vou colocar aqui uns eucaliptos. Esse nosso Thiago aqui é muito maravilhoso, né? Desde o outro apê. Essas flores aqui, gente, é do nosso casamento. Vocês têm noção? Vai fazer dois anos, né amor? Elas seguem aqui, ó. Uma folhagem seca. Aqui do lado temos um espelho. Que fala nisso, amor. Depois você tira aqui. Conforme a gente for fazendo aqui, passo a passo. Que em breve ele vai ser trocado. Então ele tá só aqui esperando a transportadora pra vir pegar. E aqui tem as palhas. Ai meu Deus. Vou pegar aqui. E aí o que eu fiz? Eu escolhi vários modelos de descanso de panela. Jogo americano. Pra poder compor a parede. Eu fui comprando aos poucos e fazendo uma coleção. E aí pra montar, né? E ver como vai ficar ali na parede. Eu montei no chão. Assim que eu concluí, né? A minha coleção. E ficou dessa forma. Eu peguei aqui a foto no celular pra poder compartilhar com vocês. E aí eu vou aproveitar e também vou usar esses vasinhos. Que era lá do outro apartamento. Eu achei que ficou uma composição bem legal. Ó, Tiago. Já até trouxe aqui. E aí nós vamos colocar junto ali na parede. E vou colocar também uma plantinha. Essa plantinha aqui é artificial. Tiago não tava muito afim não. Mas é o que temos. Que é essa plantinha aqui, ó. Eu achei ela muito bonita. Achei que o verde é bem bonito. Não é tão artificial. E aí é onde eu comprei esses itens pra poder decorar. A plantinha eu comprei no centro de Niterói. Numa loja que só vendia plantas artificiais. E as palhas eu fui comprando aos poucos, como eu mencionei. E essas duas aqui, ó. São bem grandonas. Eu comprei na loja Caçula. Também no centro de Niterói. Essa aqui foi na loja só de palhas e cestarias. Que fica na rua São João. Número 92, se eu não me engano. Vou deixar aqui pra confirmar. Essa aqui eu já tinha. Foi da loja O Amigão. Essa aqui eu também já tinha. E essa outra aqui foi na loja Tides. Ou seja, gente. Pra você fazer uma parede de cestaria, você tem que pesquisar os itens e ir formando uma coleção. Mas agora chega de papo e bora começar a decorar. Decorar. Tchau, tchau Tchau E essa foi a primeira etapa Colocar as pádias Eu achei que fosse ser mais fácil Mas essa parede aqui Ela é muito dura Muito resistente E esses preguinhos aqui Pequenininhos Foram entortando Então o jeito foi contar também com a ajuda de fita 3M E Thiago Precisou pregar várias vezes Até ficar firme E agora vamos colocar os vasinhos Né, nego? E aí pra isso vamos contar com a ajuda Da furadeira Vou colocar ali em cima E quando tava fazendo passo a passo Eu fui olhando a foto Eu acho que ficou igual, né? Ó E aí Me digam E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o que temos aqui, um buquê de eucalipto que eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou destacar alguns galhos e vou espalhar aqui pela sala colocando em alguns vasos. Esse eucalipto eu achei maravilhoso, assim. Acho que eu vou comprar toda semana de 15 em 15 dias pra dar uma decorada aqui na sala e no AP. Que tal, Thiago? Acho chique. Thiago não entendeu nada quando eu comprei com um buquê de eucalipto. Mas fica lindo na decoração, tem várias inspirações. Eu acompanho também uns Instagrams maravilhosos que sempre usa e confesso que fui influenciada. Então acompanha aí como vai ser montar esses vasos. Essa bandeja é maravilhosa e esse vaso é lá da West Wing. Eu amei muito a composição deles porque fica com essa pegada mais rústica. Eu achei que o verde do eucalipto deu todo o destaque também. Agora eu vou arrumar esse cantinho aqui. Depois vou esticar o tapete aqui. Tchau. 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 aí, tá bom? Não esquece de deixar aquele like e se inscreva no canal pra conferir mais vídeos de decoração, que a gente tá amando essa nova fase, né amor? Sim. Tchau.